Olha aí, segura aí, 17.970, é isso mesmo, ó, circulaçãozinha aí, ó, a gente tá segurando lá, ó, 17.970, zerado, eu tinha tirado na trena pequena, para aí, deixa eu dar o foco, ah, não foca não, 17.700, ó, quase 8.000, 900, 17.965, 70. Fala galera, eu já tô aqui de novo, olha o cabelo do menino, como é que tá, eu não ia vir hoje, mas, não, eu tinha combinado ontem, mas aí ficou meio assim, não tive a resposta, mas aí eu peguei e vim, né, vou jogar a estibulaçãozinha aqui, ó, o buco já tá ali embaixo, ele se preparando já, pra nós já vim fazer transporte do tubo, aí nós vamos jogar esse tubinho aí, beleza? Vou falar pra vocês, na própria área da gente, eu gosto de gravar vídeo, já tem aí, já mais de 10 anos que eu gravo vídeo aí, só vídeo aleatório, entendeu? Eu nunca especifiquei o conteúdo, aí os povos falavam assim, ah, vamo, ninguém quer ver vida de pobre, não, ninguém quer saber de vida de pobre, não, mas eu gosto de gravar esse conteúdo, eu não vou criar um conteúdo que eu não gosto de gravar, entendeu? Então é isso aí, galera, beleza? Tubão aí, ó, tubão 17 metros, vamos jogar lá, lá em cima lá, ó Tá aí não? Ele vai lá, ó, pega dali, ali, ó Tá ligado? Tubulação queimando, tubulação aqui é nóis, ó Tubulação 36, 32 Chama aí, nós trabalhamos com PJ também, pegando serviço pra fazer Ó, galera, eu sugeri pro operador, nós patalar o guincho bem aqui, nesse lugar aqui, ó Porque nós teríamos que pegar com o muque aquele tubo ali, o tubo meia uns 17 metros, tá pesando quase 5 mil quilos Aí eu dei a ideia pra ele, vamos ver se ele vai vir trazer o guincho pra cá, né? Porque nós botando o guincho aqui, a gente rasta lá, tem mais uns 15 metros de raio aqui Cato nós jogamos lá em cima, lá, ó, de boa Maca de 70 5 mil quilos pra ela, nada Aí não precisa nós utilizar o muque, que só tem o muque e tem muita atividade na frente Tubulação aqui, nós tá fazendo tubulação aqui da torre de resfriamento Lembrando, se tiver algum contratante aí, algum cara que passa serviço A gente tem PJ e a gente tem uma equipe aí que pega serviço Aqui nós tá, nós tá com CLT, mas a gente pega serviço no pacote também Todo esse tipo de serviço que nós faz, ó Ter ligação de bomba Serviço de captação de água Nós faz tudo, qualquer coisa, vocês entram na bio aí, você vai ver meu número aí, ó Aí nós entra como PJ aí, ó Tubulação aí, ó A gente faz todo o serviço, captação de bomba Tanto em usina, como em alguma Todo o serviço de estrutura Telhado também, que telhado lá nós fez, ó Eu juntamente com um colega meu, nós fabricamos e jogamos pra cima É, todo o serviço aí, se tiver alguém que tem algum tipo de empresa aqui Precisa de algum serviço de caldeiraria A gente faz todo o serviço aí, ó Hoje eu vou jogar esse tubo aqui, ó 17 metros de tubo, a interligação, ele é 32 polegadas Já tô cortando ali, mas vou precisar do muco Só que aí eu dei ideia pro guincho vir pra cá, ó É, o guincho patrola aqui nas cartas e joga lá Se tiver alguém aí que tem algum serviço pra passar, eu também, ó É, elevador, a gente faz Monta, na verdade, né É, é, escada Elevatória Todo o serviço Aí a gente faz Vem, tá com uma preguiça de trazer o guincho, ó Olha Ah, preguiço É, porque se nós botar ela aí Daí ela vem aqui, não vem aqui? Vem não Porque nós catava aqui, levantava essa ponta Depois nós recheiamos nela É, preguiçoso Ó, o centro dele é onde tá a plataforma ali, ó É mais ou menos isso aí o centro dele Vai dar uns 9 metros da boca lá na plataforma Eu acho que de lá aí vai dar uns 12 metros É porque o guincho vai ficar aí, já vai vir uns 3 metros pra cá o centro, né É, pior Preguiçoso É um preguiça É Olha o que você foi abrir a lança aí É pra você me ensinar que eu vou abrir a lança desse guindaste aí Eu vou aprender a operar essa máquina aí também Eu tô falando pro velho aqui que eu vou aprender Operar a máquina na marca de 70 A chinesinha Ele tá dizendo que eu tô querendo tomar a boia dele Aí eu falei pra ajudar a gente, tá mais eu aqui, ó Falei que eu vou comprar uma máquina dessa aí Só que assim, pra gente Não é impossível pra Deus, né, velho? Mas Pra quem trabalha, né Quem sabe um dia não Não tem um empresário aí Que tá com uma máquina Um monte de máquina dessa parada E me doa uma Então me vende parcelado Olha lá ela lá, ó Uma máquina dessa hoje Tá custando uns Seiscentos mil Por aí Eu achei uma dessa Só que ela era Grove Sistema Grove Num leilhão judicial Por trezentos e cinquenta mil Só que o difícil é arrumar os trezentos e cinquenta mil, né O gato que eu tava em 2020 Comprou uma por trezentos e cinquenta O gato tava quebrado Precisou vender A gente fala assim na resenha mesmo Mas é muito dinheiro Pra quem trabalha por hora Olha lá Ele tá espatolando Vai trazer o guindaste, ó Traz o guindaste Tomara que dê certo, né Mas joga A marca de setenta Joga de burro É, pô Aí, ó Já ajudou ele a espatolar a máquina aqui, ó Já vai rodear a máquina lá já, ó Já aprendi um pouco aqui Como é que faz as manobras nas patolas Logo mais E nós tá operando a bichona dessa aí, ó Ó o guincho, ó Vem o guincho, ó A patola lá Pra nós arrastar o tubão lá O senhorzinho tá à disposição da bexiga Tem que ser duas chaves Tchau Tchau Tchau